suco de laranja limão e cenoura vai ficar uma delícia galera vamos ver como é que faz essa delícia vamos cortar aqui uma laranja em quatro pedaços vamos tirar que a casca delas vocês não tem noção de ver como fica gostoso esse suco e o principal que é natural vamos pegar um limão também cortar e tirar essa partezinha aqui branca para não amargar tá bom gente você já são inscrito no canal se inscreva para vocês receberem mais vídeos como esse gostosos saudáveis e de jeito diferente se inscreva compartilha comenta deixa o seu like que vai ajudar bastante o canal e vamos cortar aqui em pedacinhos também eu só tinha esse pedacinho aqui de cenoura mas se você tiver um pouquinho maior pode cortar um pouquinho maior também tá no liquidificador vamos colocar aqui eu coloco só a metade por enquanto eu coloco 750 ml de água e três colheres de açúcar pode ser adoçante se vocês preferir sem açúcar não tem problema vamos colocar aqui a cenoura para bater bem e agora vamos colocar o limão e a laranja vamos bater também a gente me siga nas redes sociais no facebook vamos chegar 10 mil inscritos seguidores no facebook tá bom no instagram no twitter me siga tá tudo aí na descrição e vamos coar agora olha a cor que linda gente é muito gostoso agora vamos colocar aqui né para a gente se servir olha que gostoso gente me siga tá bom no se inscreva compartilha nas suas redes sociais esses vídeos para todas as pessoas conhecerem e é pra você tchau